Fala pessoal, tudo bem? Fernando Haddad está defendendo o boicote a empresas enquanto Marina Silva mente sobre a fome. Isso, outros assuntos, um novo processo que eu tô movendo e um requerimento em cima da Prefeitura de São Paulo que eu vou explicar pra vocês no vídeo, mas a gente já sabe, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e ative o sininho pra receber as notificações. Vocês sabem que o Lula deixou de ir pra Davos pra se reunir com o Nicolás Maduro. Eu gravei sobre isso, o link tá aqui em cima, se não você der uma olhada. E aí ele mandou o poste, a marionete de presidiário Fernando Haddad pra Davos. É óbvio que ia sair cagada e foi exatamente isso que aconteceu. Fernando Haddad defendeu claramente o boicote a empresas que não são alinhadas ao governo. Dá uma olhadinha no vídeo. Eu acho que é uma agenda que, até como consumidores, nós temos condição de pressionar. No Brasil, em função do engajamento de algumas empresas com o governo extremista que foi derrotado, muita gente deixou de consumir os produtos dessas empresas no Brasil. Eu sou um que não consumo sem prestar atenção de quem que eu tô adquirindo o produto. Eu não compro nem um palito de fósforo de uma empresa que não tenha compromissos com essas questões. Olha o grau da estupidez. O ministro da Fazenda do Brasil incentivando que as pessoas do Brasil, que o mundo, boicote empresas brasileiras que não são alinhadas ao governo. Efetivamente, é um completo descalabro. Afinal de contas, a gente tá num momento de instabilidade econômica no país. Nós vivemos um momento em que não há estabilidade, há incerteza. Empresas estão quebrando. Olha o exemplo das lojas americanas. No meio de tudo isso, o ministro incentiva boicote. Boicote gera o quê? Queda de faturamento. Uma vez que há queda de faturamento, naturalmente vai haver perda de impostos de trabalho. Ou seja, menos empregos. Menos empregos, menos faturamento, menos arrecadação de impostos, menos arrecadação no país. Ou seja, mais pessoas precisando de Auxílio Brasil. Mais pessoas precisando de Bolsa Família. Mais empresas quebrando. Maior fila do desemprego. Esse é o ministro da Fazenda nomeado pelo petista. É o retrato da gestão Lula em apenas duas ou três semanas de governo. Imagine o que vai acontecer com um ano dessa gente controlando o país. Efetivamente, é o caos desenhado. E aí dá uma olhadinha. Marina Silva, que também foi pra Davos, resolveu mentir sobre a fome. Segundo a seringueira, 120 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Ou seja, metade da população brasileira tá passando fome. Sabe o que isso me lembra? Isso lembra esse vídeo do Lula. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua. No Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos. Era tudo clandestino, mas a gente ia citando números. Sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Exatamente. Dá uma olhada na Marina Silva falando. O mundo é desigual. No meu país tem 120 milhões de pessoas que estão passando fome. 120 milhões de pessoas que estão passando fome. É óbvio que existe fome no país. É óbvio que existem milhões de pessoas passando fome. Mas o número não chega a um terço do que a Marina Silva apontou. São exatamente 33 milhões de pessoas que são classificadas como pessoas em situação de miserabilidade, em situação de fome no país. Um número muito aquém daquele apontado por Marina Silva. Fica evidente que eles não estão preocupados com a imagem do Brasil. Também não estão preocupados em resolver o problema da fome no país. Não estão preocupados em resolver o teu problema no país. A preocupação deles é fazer uma politicália internacional. O objetivo deles não é construir a imagem do país perante o mundo, uma imagem econômica. É causar sensibilidade das pessoas para com o Brasil, ao mesmo tempo que eles mancham a imagem do antigo governo. Como se o antigo governo tivesse deixado a metade da população em situação de fome, mais ou menos como acontece agora na Venezuela com o Nicolás Maduro, alinhado do Lula. Efetivamente, é o que pode acontecer no Brasil pós-gestão PT. Mas não é o retrato que nós temos hoje. Isso mostra, um, o desconhecimento da Marina Silva, dois, a má fé dessa gente, e três, o perigo econômico que nós vivemos com eles, mas também o perigo da imagem brasileira perante o mundo. E falando em fake news, Lula continua propagando a fake news do imposto de renda. Ele disse que ia aumentar a faixa de isenção do imposto de renda. Não cumpriu. Ele disse que ia aumentar o salário mínimo para R$ 1.320. Não cumpriu. Está em R$ 1.302 porque o Bolsonaro aumentou o salário mínimo. Foi uma canetada do Bolsonaro. Lula podia resolver com a caneta dele. Não resolveu por uma questão muito simples. Gera um impacto econômico muito grande e não há saldo para cumprir esse impacto. Portanto, por responsabilidade fiscal, não aumentou ainda mais o salário mínimo. Ele disse que cumpriu uma promessa de campanha porque a promessa dele era mentirosa. Ele sabia que não ia dar para cumprir. Aí está a maldade do petista. E agora não cumpre de novo a questão do imposto de renda. E aí eu vi o Lula e eu vi toda a manada petista falando que o princípio da anualidade não permitiria que ele aumentasse. Ou seja, o imposto de renda de 2023 refere-se a 2022. Ou seja, é culpa do Bolsonaro. Porque toda a culpa é do Bolsonaro na gestão do PT. O que o Lula se esquece é uma questão muito simples. O princípio da anualidade, e aqui eu estou falando de termos jurídicos, não tem nenhum invencionismo não. Está na Lei Tributária Nacional. O princípio da anualidade não permite que o governo, o presidente, o governador, o prefeito, aumente os impostos dentro do exercício. Ou seja, um exemplo muito claro do seu dia a dia. O prefeito não pode aumentar o IPTU de 2023 no ano de 2023. Ele tem que aumentar em 2022. Todavia, porém, entretanto, a lei não fala que fica vedada a diminuição do imposto. Ou seja, o prefeito pode diminuir o IPTU de 2023 no ano de 2023. Assim como o Lula poderia aumentar a faixa de isenção do imposto de renda em 2023. Não o fez. Por uma razão muito simples. Ele que já passou a PEC do rombo dos 145 milhões no ano passado, precisa gerar arrecadação para pagar o populismo fiscal dele. Então, como ele paga o populismo fiscal? Como ele paga a conta dos 30 e lá vai pedrada ministérios? Você tem que pagar a conta do Ministério da Pesca, do Ministério dos Povos Originários. Como que você paga a conta? Pagando imposto. Então, você, cidadão, que ganha um salário mínimo e meio, você que efetivamente é de classe baixa, provavelmente você dificilmente tem um teto para morar. Dificilmente uma pessoa com salário mínimo e meio vai conseguir pagar um carro. Dificilmente essa pessoa consegue ter um padrão de vida médio. Só se ele for um herói, essa pessoa vai ter que pagar imposto de renda. Essa pessoa que votou no Lula, imaginando que ia comer picanha, vai comer um carneleão para pagar imposto. Essa é a realidade da gestão petista. E aí vem toda essa patota de mentirosos, de falsários petistas, essa gangue de calhordas que tem o único intuito de mentir, de propagar fake news, de comprar imprensa, de fazer achaques de governo, mentindo e enganando as pessoas, fazendo patrulha em redes sociais, atacando outros que venham a falar a verdade e desmentir o petista. Essa é a patrulha da verdade petista. O Ministério da Verdade é de George Orwell na gestão petista. É isso que acontece exatamente agora. E o rei dos bandidos, o pai dos mentirosos, o Lula, propoga isso em rede nacional e não vem um veículo de imprensa minimamente responsável desmentir o sujeito. Por quê? Porque está todo mundo na folha de pagamento do governo. Ou ele não aumentou as verbas de publicidade. Pare e pensa. E falando em fake news, dá uma olhadinha nessa. O governo agora, em sites, em domínios oficiais, como consta aqui do lado, você vai poder dar uma olhada, resolveu classificar o impeachment de 2016, que a Dilma Rousseff sofreu como golpe. É isso mesmo. Agora eles passam a reescrever a história. Eles que se dizem os bastiões da moralidade, os anjos do apocalipse, estão propagando fake news em domínios oficiais. O impeachment foi um ato democrático, legal, ocorrido sob a tutela do presidente do Supremo Tribunal Federal, dentro do parlamento, transmitido em rede nacional, dentro da legislação, e que agora eles classificam como golpe. Naturalmente, eu não poderia deixar isso passar. Naturalmente, eu não poderia tolerar isso. Você já deve estar arrancando os cabelos enquanto você assiste esse vídeo, falando, porra, Rubinho, mas que absurdo. Realmente é um absurdo. Não vou ficar quieto diante disso. O que eu vou fazer? Movi uma representação. Vou explicar para vocês aqui a batuta inteira do negócio. O Lula não criou uma procuradoria para investigar fake news? O Lula não criou lá a procuradoria quem investigar, quem está propagando fake news? Então, a procuradoria, se a gente vivesse em um ambiente que respeita as leis, ela seguiria o princípio da imparcialidade. É o que a gente espera do governo, do agente público. Portanto, moviu uma representação contra o governo Lula, contra esses sítios, na procuradoria criada pelo Lula, para que investigue a fake news propagada pelo governo petista. Afinal de contas, não foi golpe, foi impeachment, foi dentro da lei, não podemos tolerar. E aí, se esta procuradoria não investigar, estarão prevaricando, os representarei na esfera criminal por conta disso. E é assim que nós fazemos oposição, oposição intelectual, de verdade, estratégica, para colocar esse sujeito em xeque. E aí eu quero ver o que vai acontecer. Ou investigam, ou respondem. No CPF, criminalmente. E aí, gente? Tamo na gestão PT. Tamo no Ministério da Verdade. A Rede Globo, curiosamente, resolveu lançar agora, olha que conveniente, uma minissérie sobre um terrorista, Marighella. Aquele filme lá do Wagner Moura, que era outrora endeusado pelo Capitão Nascimento, mas que não passa de um comunista de meia pataca. Ele, que fez aquele filme estúpido do Marighella, vai ser transformado numa minissérie que vai ser transmitida na Rede Globo. Ou seja, a Rede Globo, uma rede aberta, tentando reescrever a história de um terrorista que agora é idolatrado pelo governo de esquerda. Tamo aí, bem-vindo à gestão PT. Faz o L. E aí, gente? Eu quero pedir a paciência de vocês antes de concluir o vídeo. Você que acompanhou até agora, eu tô falando da gestão PT, mas vai falar, mas pô, Rubinho, você é vereador de São Paulo. Verdade. Então, naturalmente, tenho que cumprir aqui minha obrigação de fiscalizar, e é exatamente isso que fiz. Acabei de protocolar um requerimento na Prefeitura de São Paulo sobre o cumprimento do Plano de Metas. Plano de Metas é uma norma, é um livro que, inclusive, eu tenho aqui, bem bacana, 2021, 2024, que estabelece metas que devem ser cumpridas aqui no município de São Paulo. Então, é natural, é obrigação de todos os vereadores realizarem a fiscalização, não apenas do dinheiro público, não apenas do município como um todo, das ações, mas do cumprimento do Plano de Metas. Então, realizei esse protocolo com uma série de perguntas, de indagações à Prefeitura, no objetivo de fiscalizar, acompanhar o que já foi realizado, o que ainda vai ser realizado, e qual é o real impacto disso na sociedade paulistana. Além, é claro, desse livro todo, mas, em especial, os requerimentos, eles versam sobre a meta número 32, que é construir 14 novos piscinões. Uma meta importantíssima para a cidade de São Paulo, efetivamente, por conta dos números de enchente que nós temos aqui em São Paulo, especialmente no período de chuvas que nós vivemos. Meta número 33, limpar 8 milhões e 200 mil metros de córregos na cidade de São Paulo. Efetivamente, é água a dar com pau. Eu que já contribuí, efetivamente, com ações dentro da limpeza de córregos. Quero ver quanto desses 8 milhões e 200 mil metros já foram limpados desde 2021, lá no início do nosso mandato. E, por fim, mas não menos importante, meta número 34, recuperar 20 milhões de metros quadrados de vias públicas utilizando recapeamento, micropavimentação e manutenção de pavimento rígido. Ou seja, essa operação de recape que você está vendo acontecer neste exato momento na cidade de São Paulo faz parte do cumprimento do programa de metas de 2021 a 2024. Isso está acontecendo ao redor de toda a cidade. Porém, eu tenho recebido muitas dúvidas, muitos questionamentos, alguns reclamos, inclusive, quanto a esse recapeamento. Quero saber, efetivamente, quantos quilômetros já foram recapeados, aonde está acontecendo esse recapeamento, qual a manta asfáltica está sendo colocada, quais são os critérios utilizados para o recapeamento. Afinal de contas, não é só o asfalto no chão que importa, mas também toda a estratégia e expertise ao redor disso que está sendo utilizada pela prefeitura. E, por fim, a meta número 35, eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Asegurar que o tempo médio de atendimento do serviço de tapa-buraco permaneça inferior a 10 dias. Isso é uma meta do plano de governo. Então, você que costuma mandar mensagem no meu telefone que está aqui embaixo para solicitar qualquer serviço na cidade que eu faço de pronto, inclusive, tem um sistema ISO de gestão aqui no meu gabinete para controlar isso, eu quero que você saiba que a meta é a inferior a 10 dias. E é justamente em cima disso que eu estou fiscalizando para acompanhar o efetivo cumprimento dessa meta inferior a 10 dias. A gente sabe que o prazo do tapa-buraco em São Paulo é muito maior. Mas, sim, é muito maior. Eu quero saber o que vai ser feito para ser cumprida essa meta. Trago novidades para vocês assim que for realizada. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo. Tchau. 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 Tchau.